Tudo bem, Rodrigo? Boa noite. Boa noite, Tigrão. Obrigado pelo convite, por nos receber aí. É um prazer estar aí contigo e com o teu público aí. Eu sei que você tem novidades, mas eu sou um pouquinho curioso, né? Queria saber, sem dúvida alguma, quanto tempo já no Balneário Camboriú, Rodrigo? Com a PJTUR? A PJTUR iniciou as atividades aqui dia 1º de dezembro do ano passado. Fizemos aí quatro meses, né? No final de março. Perfeito. Como é que tá a análise que você pode fazer pra gente? Então, muito bacana, porque na verdade a gente conhece Balneário Camboriú há muitos anos já. Minha família convive em Balneário, né? Desde a década de 1970. Então é uma cidade que nós temos um carinho muito grande, parentes, grandes amigos aqui, né? Então temos um carinho muito grande e quando viemos para trabalhar aqui agora, no final do ano passado, fomos muito bem recebidos. Temos um carinho pelo pessoal daqui mesmo, realmente. E as pessoas nos receberam de braços abertos. O trabalho, digamos, só pra gente concluir tua pergunta, ele aconteceu o que nós estávamos esperando mesmo. Até porque nós viemos trabalhar pra atender uma demanda urgente, que estava sem esse serviço essencial, que é o transporte coletivo, e estamos fazendo o transporte exatamente da maneira como ele havia sido parado há dois anos atrás. Mas nós viemos com o objetivo principal de melhorar isso, não é verdade? Então é aí que são as nossas novidades, que mais pra frente falaremos aí contigo. Perfeito. Você sabe que eu sou meio curioso, quero fazer o registro aqui, está conosco aqui, Jean Delcente, que tem, às vezes eu erro, a Cleo me corrige muito nisso, né Cleo? Se é site, se é blog, vice, é portal, é isso? Portal de notícias. Portal vice. Vice.com.br E às vezes tu fala portal vice.com.br, mas se acessar, está lá também. Tá bom, beleza. Eu quero saber, o pessoal está aqui, quais são as novidades, Rodrigo? Pois não. Que você vai passar para os nossos teleouvintes aqui da PGTU. Legal, bacana, olha, nós passamos esses quatro meses aí realmente fazendo um trabalho com bastante carinho. Andamos a cidade toda, eu falo toda, é toda mesmo, tá? Ouvimos muitas pessoas, existe um projeto do transporte coletivo de balneário, esse projeto para esse momento o poder público entendeu ser inexequível, ser impraticável, é um projeto bastante audacioso, ele poderá ser sim aplicado no futuro, mas nesse momento o BCBus, que é aquele projeto que muita gente conhece, não poderá ser possível. Então, qual foi a nossa missão? Nossa missão junto ao pessoal, autarquia de trânsito, pessoal do poder executivo aí, é fazer algo que pudesse ser praticado imediatamente. Então, é esse o projeto que eu vim te trazer, te mostrar, nós passaremos a trabalhar com ele agora a partir de 1º de maio. O que ele engloba? Ele é o BC coletivo, ele engloba uma total remodelação das linhas, as linhas são totalmente novas, os roteiros, os traçados em que pese, Balneário Cambruno ter tantas ruas assim, né? Sim. Mas a filosofia de trabalho, ela mudou completamente. O que que acontece? Nós estamos trabalhando hoje num sistema de linhas que não se conversam, que não se comunicam, e elas são basicamente uma ligação de norte-sul, tá ok? Uma grande filosofia de trabalho hoje é uma ligação norte-sul. Nós estamos mudando para uma alimentação tronco alimentado, ela é norte-sul e também leste-oeste, tá ok? E essas linhas, elas se cruzam em rede. E o que que é o bacana disso? O bacana é o usuário aprender a aproveitar o máximo que o sistema poderá oferecer a ele. Como? Pois é. O nosso sistema vai estar programado para a pessoa poder ter acesso a 3 ônibus dentro do período de 1 hora, por 1 passagem, pelos atuais 4,50. Ou seja, vamos pensar que agora, Tigrão, nós vamos embarcar às 18h30 num ônibus. Sim. Até às 19h30, nós podemos embarcar em mais 2 ônibus sem pagar passagem. Se a pessoa aprender a usar isso bem direitinho, ela pegar um ônibus de uma viagem curta, e ela pode resolver um problema dela rapidamente, se ela conseguir embarcar dentro da próxima hora, ela nem paga para voltar para casa. Entendeu? Olha que bacana. Que legal. Como as linhas ficaram mais curtas, qual a ideia da linha ficar mais curta? É ela ficar mais rápida mesmo. Entendeu? Então, eu estou tentando personificar a demanda de cada um dos usuários. É claro que isso não é possível. Personificação seria um transporte individual. Como nós estamos falando de transporte coletivo, nós temos que tentar buscar isso. Como? Linhas curtas que se conectam, que se cruzam. Então, assim, se você quer cruzar a cidade, da Praia dos Amores, até o final da Interpraia, você vai precisar pegar 3 ônibus. Mas veja do que eu estou falando. Da Praia dos Amores até a Interpraia. Em geral, você vai pegar um ônibus até o tronco, e do tronco vai te levar até o teu destino. Uma antiga ligação necessária, Ariribá, Barra Sul, não existia. Será possível? Municípios, Barra Sul, Pontal Norte, será possível? Nova Esperança para Praia dos Amores, será possível? Nova Esperança para Barra Sul, possível? Barra para Barra Sul, será possível? São todas as demandas que eu estou te falando aqui, que eu escutei. As pessoas pedindo, entendeu? Então, os eixos Leste-Oeste, eles cruzarão as principais avenidas. Eles cruzarão a 4ª, a 3ª, a Brasil, e chegarão até a Atlântica. Assim como ali, no Pontal Norte, eles cruzarão pela 1131, a Estado, Brasil, e chegará até a Atlântica. E os retornos serão pela 2ª e 3ª, pela 1101. Tá ok? Então, você vai poder descer de um ônibus, embarcar em outro, e não pagar outra passagem. Isso quer dizer que você vai poder ir de Norte a Sul, de Leste a Oeste, com uma passagem. Uma passagem só. Agora, qual é o instrumento que a pessoa vai usar para isso? Não tem como a gente imaginar aqui, que uma pessoa vai embarcar no 11 e falar, ô motorista, eu paguei a passagem a menos de uma hora, eu quero que você não cobre agora. Então, eu estou dando esse exemplo para todo mundo entender. Sim, legal. O nosso instrumento é o aplicativo. Nós estaremos maciçamente divulgando esse aplicativo com QR Code, ele está disponível para todos os aparelhos, né? Eu até não sei dizer, mas acho que é Android e iOS, é isso, né? Tá ok, obrigado. Então, estará disponível nas Play Stories aí, para ser baixado. Ele é gratuito para baixar. Você faz o teu cadastro e cria o teu login. Com o teu login, você vai, a partir do teu QR Code, do teu aplicativo, vai ter a tua identidade. Esse aplicativo vai dizer para o sistema, o sistema trabalha totalmente online. Ele vai dizer, olha, o tigrão entrou às 18h30, até às 19h30 ele tem mais duas passagens. Entendeu? Então, a pessoa precisará ter o aplicativo para aproveitar esse benefício, né? No pagamento em dinheiro que acontece hoje, não é possível, né? Porque você vai pagar em dinheiro, o motorista vai te embarcar, mas o próximo motorista não sabe o que você já pagou, né? É verdade, Rodrigo. Então, você não conseguirá aproveitar isso. Então, vai ser no aplicativo. No aplicativo. O pessoal está perguntando aqui assim, então, a PjTour, você vai cobrir a cidade toda, Rodrigo? Olha, a intenção é essa. E olha, o mais importante disso, tigrão, veja só, nós estamos fazendo um modelo de transporte, ouvindo muita gente, escutando muita gente e continuaremos de ouvidos abertos, tá ok? Alguma demanda que, eventualmente, nós não estejamos cobrindo nesse momento, por favor. O nosso principal objetivo é atender o nosso usuário. Então, queremos escutar, fale com a gente, sabe? Eu nunca uso a palavra reclamação, eu uso a palavra informação. Quando alguém liga lá, ela me passa uma informação. E essa informação vai ser tratada. Olha, realmente é uma demanda que a gente tem que atender e tal, tem volume. Então, estamos lá para escutar todo mundo. Perfeito. Que legal. Jão, participa com a gente aqui. Eu quero levantar, o Rodrigo vai fazer as honras e explicar isso. Que eu, cuidando das mídias sociais da PjTour e assessorando a parte de imprensa, há muito questionamento, até mesmo na própria imprensa e dos usuários, com relação ao vale-transporte da outra empresa que operava em Balneário Camboriú. Exatamente. O pessoal pergunta muito. A gente tem relatórios que tem pessoas que têm até R$ 2.400 de vale-transporte. Tudo isso, Jão? Tudo isso, Rodrigo? Sim. Então, acho que o Rodrigo está aí para contar essa parte também, essa novidade. Olha aqui, Eric. Aqui, ó. PjTour, cartão, ele pensa assim, fazer o valetor do cartão, que tinha saldo expressor, como tu falou, Jão, está no aguardo. O nome dele é Eric. Bacana, Eric. Obrigado pelo teu contato aí. Então, assim, o cartão, é claro, ele é uma ferramenta que ainda é usada no Brasil, mas, assim, está saindo de cena, né? Perfeito. O que está entrando em cena, então a gente já está contratando o sistema que tem hoje de mais moderno no Brasil, é o sistema que nós contratamos. Perfeito. Esse sistema da onboard, ele é por aplicativo. Então, tudo que você fazia com o cartão, você vai poder fazer com o aplicativo e muito mais, tá? As pessoas que tinham crédito da antiga operadora, foi um compromisso exigido pelo poder público, pelo poder executivo, que a gente atenda a esse crédito, a gente execute o serviço, tá? Então, em que pese a PjTour não ser a responsável e não ter recebido esse dinheiro na época e nem receberemos, né? Mas é um compromisso nosso de pegar esse crédito e abastecer o aplicativo da pessoa com o crédito que ela tinha. Então, me comprometi a isso, né? Nós, eu vou destinar um funcionário da PjTour, eu pedi um espaço, na verdade, junto à Secretaria de Trânsito, para que fosse mais adequado para fazer esse atendimento. Então, as pessoas vão ter que aparecer lá naquele espaço munido do documento com identificação, com foto, tá ok? E eu tenho uma lista lá com todo mundo que tem crédito, tá? A lista está comigo, está conosco, tá? Então, tem pessoas lá com um real, com dois reais e que nem eu já falou, com até dois mil reais de crédito. Então, quem, às vezes, até nem sabe se tem crédito ou não, comparece. Nós vamos divulgar nas mídias sociais, né? A hora que tiver o espaço adequado ali. Sim. E a pessoa comparece lá com o documento. Tendo crédito, ela já baixa o aplicativo da PjTour e já sai de lá com o crédito que ela tinha da antiga operadora. E se quiser, inclusive, colocar mais crédito, né? Daí, a nossa grande felicidade recebê-los lá, né? Bacana. Tem alguém lá, olha aqui, ó. O Tigrão pergunta, idosos, questão das passagens, das passagens. Positivo. Os idosos já estão, assim, dos 60 anos, sendo transportados gratuitamente. Seria importante também para os idosos abaixar o aplicativo, que lá no aplicativo, veja, nós temos todas as categorias. O transporte comum, né? Quem paga a tarifa normal. O estudante. E as categorias de gratuidade, tá ok? Então, com esse aplicativo, o que acontece? Você abaixando ele, você não precisa mais se identificar ao motorista ao entrar no ônibus. Então, facilitaria a vida de todo mundo. Inclusive, tornaria o transporte mais rápido, né? Então, mesmo o idoso que é gratuito, se ele abaixar o aplicativo e se cadastrar lá como gratuidade, ele vai tirar foto do documento que comprova a sua gratuidade, tá ok? Isso vai para o nosso administrativo, que aprova o cadastro. Então, a pessoa vai ler e ela vai ter um QR Code de gratuidade. E vai embarcar num ônibus com toda a facilidade do mundo. E o importante do aplicativo, mesmo para quem é gratuito, tá? É que lá você vai ter as informações de horário de ônibus, o desenho das rotas e a posição em tempo real que o ônibus está naquela rota. Entendeu? Então, mesmo para quem, eventualmente, não vai pagar a passagem com o aplicativo, você pode consultar onde que o ônibus está na rota naquele exato momento. Esse aqui é o aplicativo, Jean? Esse é o aplicativo. Foi para a gente aqui, né? Pode ser na minha câmera aqui. Não, sem problema. Aí, esse é o aplicativo. Esse é o aplicativo, Rodrigo. A carinha dele. Isso. Ele estará em pleno funcionamento a partir de 1º de maio, né? Nós estamos aqui. O Jean tem um acesso de teste aí, né? Tem alguma linha que dá para abrir aí, Jean? Para a gente dar uma olhadinha. Que legal, cara. Quem quiser ir baixando o aplicativo, claro, para ir tomando conhecimento, fazendo o seu login, né? Então, ele entrará em total funcionamento em 1º de maio, né? O Renato está aqui. Renato está aqui. Sobre a questão ainda dos idosos. Acima de 60 anos ou mais? Acima de 60. Viu, Renato? Eu acho que tu não tem 60 ainda, não. Viu, Renato? Mas é acima de 60 anos. Esse é uma linha que a gente... É uma linha que a gente fala, Rodrigo? Linha, linha. É uma linha, né? Lá em Luiz Alves, antigamente, era linha. Não sei hoje, né? Hoje é diferente. Hoje é itinerário, né, Rodrigo? Aqui, ó. Eu estou puxando a eixo norte. Norte-sul, né? Que é aquele passo pela Atlântica e pela Brasil. Ele me dá exatamente qual é a linha, quais os pontos que tem nessa linha e a posição do ônibus em tempo real. Está ali. Está aqui. Fala o microfone mesmo. Oi? Fala, mas ele tem que mostrar aqui. Eu queria que ele mostrasse aqui. Eu vou falar aqui, depois eu coloco ali. Eu acho que é interessante. Isso é legal para o nosso teleouvinte. É, o aplicativo, quando você puxa aqui a parte de linhas, ele te lista todas as linhas que é atendida pela PjTour. Aí, por exemplo, eu quero ir... Vamos falar da linha da Atlântica, da Brasil, né? Sim. Certo? Aquela que faz ponta a ponta. Eu abro ela, ela me diz exatamente todos os pontos que tem nessa linha. Eu consigo abrir um mapa em tempo real para saber exatamente onde é que está os ônibus e quais são os pontos dentro dessa linha. Por exemplo, ele me dá... Ah! Ele dá, por exemplo, a minha localização. Eu estou aqui no bairro Pioneiros, perto da Avenida do Estado. Eu consigo ver por aqui qual o ponto mais próximo de onde eu estou. E onde está o ônibus que está... Onde está o ônibus. Que vai me atender nessa... Mais ou menos o horário que ele vai chegar. Então, ele é bem completinho e... E assim, você usando uma linha, né? Você pode estar embarcado no ônibus lá e abrir as outras linhas para ver se alguma das linhas que tem disponível passa no teu destino que você deseja ir. Entendeu? Pode ir passeando ali, navegando no aplicativo e você vai... Porque tem o traçado. E ali já tem o traçado de ida e de volta, né? Então... Exatamente. Todas as linhas tem um circulozinho com flechinha ali que eu não sei como chama aquilo ali. Que você escolhe o trajeto de ida e de volta que muda um pouco por causa das mãos de ida e mãos de volta, claro, né? Na cidade tem... Outra coisa interessante, por exemplo, eu estou aqui, eu pego a minha localização em tempo real. Eu vejo qual o ponto mais próximo que tem de mim. E quando eu clico em cima do ponto, ele me lista quais linhas passam por aquele ponto. Bacana. Olha aqui, ó. Você não vai adivinhar quem está aqui, ó. Ele falou que está difícil para me enquadrar na foto aqui. Só pode ser o Bola Teixeira, né, Bola? Por favor, né, Bola? Aqui, ó. E uma pergunta que eu achei... O Bola... Só uma observação, está aqui o Rodrigo junto. O Bola, ele usa o transporte público. Dada a República do Estaleiro. Ele usa muito o transporte público. E como jornalista, como formador de opinião que o Bola é, ele pode ser alguém para dar uma recenha bem interessante. Já passei para ele o aplicativo, para ele baixar. E vamos deixar ele rodar aí, para ele dar a resenha, para eu acho que o Bola é uma pessoa certa para dar opinião com relação a isso. Você sabe que ele me cobrou uma foto, que eu cobri a Copa do Mundo de 86. Eu achei uma foto. Bola, o Bola vai mandar para ti. Quero saber... Ó, Rodrigo. Quero saber do Bom Dindinho. Ele disse que era uma das atrações mais antigas na cidade. Aí ele coloca assim... Volta... Não, não volta o Bom Dindinho. É. Volta o transporte turístico, tá ok? Isso. Isso volta. Inclusive, eu tenho uma reunião agora, dia 22. É a sexta-feira do feriado mesmo. Foi uma agenda que eu consegui, porque... É, ficou melhor para todo mundo. Junta uma das fabricantes de ônibus, para a gente bolar. Aí, bolar não, já está em discussão nisso, né? Mas é mais uma das reuniões para a gente ter uma coisa diferente. Mas volta sim, é um projeto nosso aí. Com certeza, o Balneário Camburu merece. Eu gostava muito do Bom Dindinho, usei o Bom Dindinho a vida inteira, mas hoje ele não pode mais ser licenciado junto aos departamentos de trânsito, né? O problema da mobilidade não é fácil também, né, Rodrigo? Não, não é fácil. Na cidade, né? Não é fácil. Nós temos o quê? Hoje, mais de 100 mil veículos emplacados no Balneário Camburu. Com certeza, amanhã até, viu, Júlio, me lembra? Vou entrar no DETRAN, emplacado no Balneário Camburu. Há uns 4 anos atrás, tinha 80. Para você ter uma ideia. Nós temos 47 km² de área. 47, você imagina. Fora os veículos que o pessoal mora no Balneário, mas não emplaca aqui. Então, a mobilidade... É uma das dificuldades também, Rodrigo, às vezes? É uma grande dificuldade. Ou um desafio, vamos colocar assim? É um desafio. Desafio, né? O Balneário Camburu, ele é um local para a gente fazer um estudo de caso, assim, né? É, né? É, porque é uma densidade demográfica gigantesca, dentro de uma área territorial pequena, né? Uma verticalização cada vez maior e ficará cada vez maior mesmo. Os empreendimentos cada vez maiores saindo aí, então... É um local maravilhoso, né? A gente tem que pensar nele, neste momento, o que temos que fazer para daqui a 10 anos a gente conseguir andar aqui dentro ainda, né? Esse é o momento, não adianta daqui a 10 anos a gente falar, nossa, se há 10 anos atrás nós tivéssemos pensado, teria feito algo diferente. Então, eu acho que implantaremos esse sistema novo, com os ouvidos abertos a todas as opiniões, e a próxima discussão é qual modelo de mobilidade urbana que Balneário Camburu quer para si, né? O que nós temos que fazer para superar aí esses desafios e nos prepararmos para esses aumentos populacionais que estão previstos aí, né? Sem dúvida. Um detalhe Eu vi Ontem, vindo pela 3ª Avenida Eu vi um É um onde os menores Achei lindo pra caramba É um É um midbus, ele não é nem micro-ônibus É um mid-ônibus Que legal É um intermediário É mais fácil pra circular Sim, ele é mais fácil Eu considero que o micro-ônibus Ele apesar de ser fácil de circular Ele te limita muito em capacidade de transporte Então o midbus Dentro de uma capacidade de locomoção Boa, ele ainda te traz um maior número De passageiros, então eu acho Bastante razoável utilizar Desse instrumento Tudo isso a partir do dia do trabalhador É, escolhido a dedo Escolhido a dedo Olha isso pra mim porque já é Dia 1º de maio, tudo isso Todas essas novidades, Rodrigo Que bacana Escolhido a dedo porque eu acho Que principalmente o trabalhador Aqui em Balneário Ele tem dificuldade De ser atendido pelo transporte coletivo Todo mundo sabe disso A gente não tem hoje Uma ligação de todos os lugares da cidade Para todos os lugares da cidade E é isso que a gente está buscando É isso que a gente está propondo Então principalmente ao trabalhador De Balneário Camboriú Quero dizer que estaremos Com uma atenção especial a você Se o teu horário de chegada Se a tua demanda de local de origem Ou local de destino eventualmente Não estivesse sendo atendido Por esse novo projeto Fale conosco Nós estamos aqui para atender a todos Perfeito Tem mais alguém aqui? Bom Bom, as perguntas Às vezes o Jean sabe disso Chega um pouquinho atrasado Tudo Deixa eu ver uma coisa O que é do ouvinte aqui? Bom, nós vamos ter O Robson está fazendo uma observação Que é até legal Porque o Rodrigo está aqui A linha 103 Horário das 5h30 Saída do Hospital Santa Inês Não está mais passando Na rua 3700 Em frente ao supermercado Big Robson é o nome dele Tem alguma informação nesse sentido? Linha 103 5h30 da manhã, Júlia? Madruga Eu teria que ter trazido o Anderson junto Porque ele sabe todos esses Não, mas eu passo E a gente responde sim Eu passo para o Jean e o Jean repassa A gente responde O Anderson pode responder Tá certo? Tá bom Vamos lá Olha a minha produtora Não, o papo é bom O papo é gostoso Utilidade pública Enfim, né? Jean, por favor Deixa só Hoje de manhã Uma ouvinte Entrou em contato No Borte a Boca No Trombone Falando sobre O atraso Na linha 103 Inclusive E eu queria aproveitar A oportunidade aqui agora Para poder falar Dar a resposta Para ouvir isso Com relação a isso Ela fala do horário Do ônibus Que é Que sai O horário Do ponto de partida E não chega Às vezes atrasa Dentro No ponto Que ela pega O que acontece Essas modificações As linhas A partir do dia Primeiro de maio Ela visa Também Resolver Esse tipo de problema Por que O horário dela É às 5h30 da tarde Aí o ônibus sai Da região norte Da cidade Pega todo aquele Atravanco Que a gente chama Na Martin Luther E vira uma bola de neve No final da linha dele Ele já está com Muito atraso Por causa do trânsito E essa interligação Por exemplo A parte norte Ela vai ter Um eixo Só na parte norte Que vai interligar Com o outro Que vai para outros locais Entendeu Tornando mais rápido E eu quero mandar Justamente essa resposta Para ela Para dizer Daqui a pouco A gente Vai conseguir resolver isso Ou amenizar Que bacana Existem Ana 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 Sucesso a PJTua Obrigado Obrigado Mas só um detalhe Por favor Nós estamos propondo Ao poder público Existe um instrumento Que ele está Muito utilizado No mundo todo Nas grandes cidades brasileiras Aqui próximo a nós Nós temos Blumenau Alguma coisa em Joinville E alguma coisa em Florianópolis De faixas de uso de ônibus Sabe Ah sim Sabe Então Essas Essas faixas Eu já desenhei Junto Ao Equipe de trânsito Da prefeitura E o que o poder executivo Quer saber Quer saber se Balneário Camoril Quer as faixas Entendeu Eles querem consultar A população A esse respeito Então eles vão Eles vão tomar Algumas medidas No sentido de Consultar a população E apresentar Todas as opções De faixas E sentir Quer todas Quer algumas Não quer nenhuma Entendeu E eu posso Te dizer o seguinte Principalmente a questão Do cumprimento De horários Previsibilidade Entendeu É muito importante Essa faixa Então nós temos Sim que pensar Com muito carinho Nisso Não será implantado Agora em 1º de maio Nada disso Não é o projeto Futuro É futuro Mas temos que discutir Isso Eu fui Eu fui a Blumenau Aliás Foi o Pomerode Voltei para Blumenau Domingo E peguei Ivan conhece bem Blumenau General Osório É uma rua Que vem da Da Velha Que eles dizem Do bairro da Velha Eu vi lá Uma faixa Só do ônibus É isso É isso Rapidinho Só o ônibus E praticamente Corta toda a Blumenau A partir do bairro da Velha Da 470 Você entra lá em cima E eu acho isso fantástico Até fazer uma pesquisa Nesse sentido Ter uma faixa Para os nossos ônibus Há essa possibilidade Sim Rodrigo Não tem pauta Só complementar A resposta do ouvinte Ele falou das 5 e meia da manhã Isso Na verdade O primeiro Primeiro é da linha 103 Que é o hospital Nova Esperança Ele sai 6 horas da manhã Do Nova Esperança Perfeito Então está aqui 103 5 e 30 da manhã Há? Agora ele colocou Que era 5 e meia da tarde Também conhecido como 17 e 30 É isso? Então está certo Obrigado aqui O nosso teleovinte Tá bom? Eu não tenho pauta As perguntas vão surgindo assim Agradecer ao Jean Que é o prazer de te apresentar aqui Portas abertas aí para você Obrigado por me receber Olha, eu fico feliz de vir te conhecer Não te conhecer pessoalmente Só tua voz ao rádio E aos ouvintes também Gente, olha Prazer receber todos Escutar a todos E nós estamos aqui para atender a todos Essa é a nossa missão Perfeito Perfeito E a gente se coloca também À disposição Sempre que você precisar Por favor Sempre que você precisar Oh, preciso dar um recado Preciso... Oh... Só... Manda um WhatsApp aí para a gente Olha que eu aceito Tá bom? Obrigado, Rodrigo Sucesso, tá? Obrigado Valeu Tchau, tchau Tchau